Depois do Obi-Wan ter escondido a Leia debaixo do casaco e ido embora, ter fugido ali depois daquele discurso da Riva e etc. Depois da Riva, Elvis, ter falado pro Darth Vader, eu coloquei um transmissor, um rastreador neles, você vai poder matar todo mundo agora? Depois disso, a gente chega ao quinto episódio, meu querido Elvis Ventura. Pois é, esse quinto episódio... É muito ruim. Infelizmente, Obi-Wan Kenobi é muito ruim. Vamos lá, o que é bom e o que é ruim nesse episódio. Roda a vieta. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Nós falamos aqui, fizemos lives, avisamos a vocês que Riva é a heroína dessa série. Algumas pessoas que defendem essa série, que ainda defendem Star Wars da Disney, não acreditaram. Mas esse quinto episódio mostrou, cara. Mostrou, mostrou, mostrou pra quem veio. Ela é a heroína do episódio. Ela é a heroína do episódio. Quer dizer, ela é a heroína da série, né? Ela é a heroína da série, cara. Nesse episódio, você vai conseguir ver, com esse roteiro ruim, o que a Riva representa pra toda essa cultura woke sim da Disney, beleza? Vamos lá. Então, o que acontece? O episódio, ele não é só mal construído. Ele é um episódio com um ritmo muito ruim. Sim. Todos os episódios, eles fraquejam nesse sentido. O roteiro é muito mal construído. O ritmo fica estranho. Os diálogos. Você tem isso, os diálogos são mal feitos. Os ganchos são todos inconsistentes. E os desfechos não tem como ser bom. Então, vamos lá. Você tem o fanservice, que é trazer o Anakin ainda para dar one. Então, você tem o Anakin ainda para dar one. O ator, né? Realmente apareceu de verdade nesse episódio. Só que o problema, ele tá velho do mesmo jeito que o Evo McGregor tá velho. E eles colocam o Anakin num ponto em que ele tá muito mais novo, cara. E mesmo que a maquiagem tenha tentado fazer com que o ator parecesse mais novo, não parece. Então, a suspensão de descrença, cara, cai na hora que você vê o ator. Seria um fanservice legal se fosse melhor, bem feito, principalmente essa questão da maquiagem. Porque dá pra você ver as rugas do cara. Tudo, né? O cara tá... Você vê aquela luta que foi no passado. Isso. E você não vê que ela foi no passado. Você imagina. Pô, isso aí foi... Foi agora, né? Foi agora, então, essa luta. Aquela luta ali, Tony, tem mais de 10 anos. Muito mais. No período em que o Anakin ainda era padawan. Mas beleza, beleza. Tem... No episódio todo, você vai ter tanto o Darth Vader quanto o Obi-Wan lembrando desse momento. Isso é legal. É legal. Mas como eu falei, se fosse melhor, bem feito, principalmente a maquiagem, teria sido mais interessante. Eu teria acreditado mais. Como o Tony falou, quem não assistiu as Precels, né? O episódio 1, 2 e 3... Vai passar batido. Vai passar batido. Vai acreditar que aquele cara é ali. Mas, cara, a maioria do público de Star Wars é um público mais velho que não só assistiu tudo, como leu tudo. Entendeu? Como assistiu várias vezes. É, várias vezes. Então, aí, na nossa visão, é de novo, de novo, fazer com que você aceite porcaria. Malfeita de empresa bilionária. Isso aqui a gente não sustenta, não apoiamos isso, não vamos passar pano pra roteirista, diretor milionário de empresa bilionária. Se você quer chegar aqui apoiando essa série, venha com argumentos lógicos e não... Ah, os roteiristas estão tendo que trabalhar muita coisa, é muito não sei o quê. Meu amigo, então vá procurar outra coisa pra você fazer. Procure outra coisa pra você fazer. Se você... Ah, não, eu não consegui fazer um roteiro bom porque Star Wars tem 30, 40 anos de história. Ah, meu amigo, sai fora, vai procurar outra coisa. Meu querido herói, minha querida heroína, resumidamente, o episódio é... Toda a resistência ali tá tentando fugir daquele lugar, porque o Darth Vader tá vindo. Inclusive... Eles sabem, né? Inclusive, eles sabem que o Darth Vader tá vindo. Descobre, descobre. E tem uma frase do Obi-Wan que diz o seguinte... Não é ela, é o Darth Vader. É, porque a menina lá, a Kala, Pala, sei lá o nome dela, a esposa do Ober, ela fala... Ela colocou... A Riva colocou um rastreador na gente, aí o Obi-Wan fala o que o Tony disse. Não, não foi a Riva, foi o Vader. É, beleza. Não sei como é que ele sabe, né? É, não, beleza. Na verdade, ele tá errado, porque foi a Riva, né? É, pois é. E aí, cara, tem uma cena lá com a Leia que é desnecessária. Desnecessária. É, cara, é impressionante. Tem um local lá onde deu defeito em um sistema. E aí... O robôzinho, né? O robôzinho, né? O robôzinho... O robô foi lá e... Que não é só um rastreador, o robô foi controlado. Isso, o robô, ele foi controlado lá pela Riva pra sabotar o esconderijo deles, entendeu? E o robô sabe exatamente onde ir. Onde é que é o local, né? Vai lá e tal, destrói tudo. Mas isso não mostra nada. Não mostra a Riva controlando, não mostra... Não mostra nada, certo? O Darth Vader só manda ela. Manda pra ela, ó. Vai lá e impede eles de irem. Uma coisa assim. Isso. O robô sabe tudo. O robô sabe tudo daquele local. Esse robô, pessoal, é o robô doméstico da Leia. Exato. Não é um robô daquele local. Ah, mas ele pode saber daquilo ali porque ele é um robô. Não, cara, não. Não, não é assim que funciona. Ele não é um robô nem daquele planeta. Ele é um robô de Alderaan. Como é que ele vai saber as coisas ali? Como é? Mas beleza. Não, beleza. Vamos aceitar esse outro furo. Defenda. Você aí, amante de Obi-Wan Kenobi. Defenda. Defenda a sua série. O que que acontece? Depois que o robô causa essa sabotagem, eles ficam presos. Não tem como eles fugirem. E aí é onde entra a Leia, né? O cara lá fala com o outro, né? Que o indiano aparece de volta. É, o indiano aparece lá. Aparece de volta. E a gente sabia que ele ia voltar, né? Claro. Ele é indiano, cara. Pois é. E aí ele voltou e ele fica lá brigando lá com um dos chefes da resistência. O chefe negão lá que tem problema de bipolaridade. Isso. Acontece que ele diz, eu sou muito grande pra entrar e resolver esse problema aí. E a Leia vai lá e diz, eu preciso de uma escada. Não é, cara? Se você... Nossa, eu sou muito grande pra entrar ali e resolver. Meu Deus, será que temos uma criança de 10 anos que resistiu ao controle mental de uma inquisidora treinada? Temos a Leia! Temos a Leia. E a Leia vai lá, né, Tony? Eu quero uma escada. Mas isso não é o pior. O pior é o Obi-Wan deixar ela fazer essas coisas, certo? Porque tá um perigo ali a qualquer momento. Pode entrar um Stormtrooper por qualquer buraco. A própria Riva pode entrar ali. Pode explodir. Pode acontecer alguma coisa. Mas o Obi-Wan simplesmente diz, eu confio nela. Você confia em mim? Por que você não confia nela? Sabe aquelas frases... Uma criança de 10 anos. Uma princesa. Por que você não confia nela? Hein? Por quê? E aí a Leia vai lá e entra num buraco. E conserta, né? Que ninguém sabe o que tem lá dentro daquele buraco. Porque, cara, ela pode morrer de um choque. Ela pode... Pode acontecer um monte de coisa. Não, Tony, isso não existe. Ela é uma Leia. Ela é uma moça. Não, pois é. Ela é a Leia. Tá, ela é outra Mary Sue. E aí, se o robô não faz sentido ele de saber as coisas, imagine a Leia, gente. Pois é. Não, por favor. Mas a Leia é técnica. E ela chega lá... Não, ela já é formada. Já é formada. Em interplanetários. Ela conhece todos os sistemas elétricos de todos os planetas. Não só de Alderaan, mas de outro planeta da galáxia. Não tem nenhum diálogo assim, Elvis. Mas Leia, você entende? Leia, faça isso. É aqui. Tá aqui o mapa do que você vai ter que fazer. Não. Deixa pra lá. Ou então, assim... Leia, você entende de sistemas? Você sabe o que fazer? Ela dizer, não, eu aprendi em tal lugar que me amou. Com meu pai, não sei o quê. Não tem esse diálogo. Dava pra aceitar, né? Não tem. Mas Tony, era só o cara falar, vamos lá, Leia. Eu vou te ensinar o que fazer. E ficar ajudando ela. Mas não. Ela fez tudo sozinho, gente. Tudo nessa série, a gente remete à última trilogia, gente. É. Tudo nessa série. Isso aí, cara, se você acha que é só furo de roteiro, você tá errado. Não é só furo de roteiro. Eles precisam fazer com que as mulheres sempre estejam acima dos homens. E como a Leia é uma personagem querida, ela tá sendo usada pra isso, pessoal. Se vocês ainda tinham dúvida, Obi-Wan é a pá de carro. Mas vamos lá, cara. O episódio inteiro é a Leia tentando consertar isso. Mas o desfecho, como eu falei, é tão ruim que a gente vai perder tempo de falar pra vocês. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, Tony. Aí, Elvis, o que que acontece? Enquanto isso, a Riva se torna a grande inquisidora. E você não vê o restante dos inquisidores ali, né? Mas lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre o restante, né? Vai explicar. Mas aí, ela se torna a grande inquisidora. E, pô, ela nem puxa a vida, nem desconfia de nada. O Darth Vader tá ali e coloca ela como a grande inquisidora. Beleza? Porque ela fez bem de colocar o rastreador pra levar até o planeta e tudo mais. A gente já falou isso no episódio passado. Então vamos lá. Chegando lá, a Riva vai. Vai na frente. O Darth Vader fica lá no Destroyer. E aí, a Riva vai e tenta abrir. Tem o portão que não deixa, a porta zona lá. E ela fica metralhando lá com os Stormtroopers. Aí lá dentro, Obi-Wanão, vou tentar ganhar o tempo pra vocês. Eu vou conversar com ela. Vocês vão se preparando aí. Ajeita as naves enquanto a Leia tá tentando abrir lá a comporta pra gente fugir. Mas os Stormtroopers estão tentando e não conseguem. Não conseguem. Eles atiram. Atiram. Tem um canhão gigantesco lá. E não conseguem. Mas... Vamos pra frente. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Aí, esse é o momento que tudo fica claro. Quando o Obi-Wan chega pra conversar com ela, ele tá na parte de dentro, ela tá na parte de fora. Ele coloca a mão lá na porta e eles conversam pela força. Mais ou menos isso. É isso que eles quiseram fazer com que a gente entendesse, né? Porque o portão ali é... Porque ele tá usando a poder da força, né? Ali a dimensão deve ser muito grossa ali, né? Mas ficou mal feito, tá? Esse negócio dele usar a força ali. Mas, beleza. Eu entendi, a gente entendeu que é isso, que ele usou a força e estão se comunicando lá. E aí, ele consegue sentir que a Riva, na verdade, ela é uma heroína. Ela é o Itachi do Star Wars, entendeu? Ela tá fazendo tudo aquilo. Ela tá sendo mal. Tá matando milhares e milhares de pessoas. Matando vários jedis. Matando criança, velho, adolescente. Arrancando a mão da velhinha. Não seguimos o que o império... Ela arrancou a mão da velhinha. Por um motivo, Tony. Nobre. Sim. Se vingar, porque o Darth Vader matou a família dela ali na escola, né? Isso. Nos eventos da Ordem 66. Então, o que aconteceu? É muito fraco. É muito fraco. De novo, Heróis e Mais estava certo. A gente estava certo, cara. Porque não foi construído nada. Não foi construído nada. Foi muito mal feito, cara. Só mostrou no primeiro episódio ali um pouquinho da fuga delas ali, da morte, da escola. E só. Só. E aí, nesse quinto episódio, mostra a mudança... Brusca. Brusca dela. Entendeu? E eles querem que você aceite, que você goste dessa personagem, sem criar nenhum tipo de gancho pra que a gente... Opa, essa mulher aí é diferente. Gente, isso é o básico de um roteiro. Sabe o que eles usaram? É o básico de um roteiro. Se eu vou fazer com que um personagem seja um agente duplo, eu preciso criar as camadas pra que o público comece a perceber que esse personagem não é aquilo. E criar empatia, cara. Criar empatia. É simples. Não, aí pode vir gente que defende a série. Viu? Eu disse que essa personagem era isso. Não, cara. Mas isso estava na cara. Todos nós sabíamos. Isso estava na cara. Todos nós sabíamos que ela ia ser a heroína. E a gente não está contra dela ser heroína, não. Mas a forma como ela construiu. A forma. Você lembra, Tony, que a gente falou nas lives que a gente fez? Se eu não me engano, no primeiro vídeo sobre o Obi-Wan, a gente falou. A forma dessa redenção... Tá errado. É que tem que ser bem feita. Pode ser ela, pode ser o grande inquisidor, pode ser qualquer personagem, tem que ser bem feito. Aí o cara fala, não, mas seis episódios, faz quinze. E aí, Elvis, a gente vê os diálogos muito ruins dela com o Obi-Wan. Ali os dois conversam e, de repente, ela começa a ter dúvidas. E por que ela, então, não procurou o Obi-Wan antes? Por que ela não planejou algo mais interessante? Porque o desfecho desse episódio é muito ruim. O plano da Riva, que todo mundo pode defender, é horrível. É ruim, cara. Porque ele fica sozinho com ela lá no final. Mas, peraí, ela conversa com ele e, depois, a Riva abre, abre ali, sozinha. Só com sabre dela. Sozinha, com sabre. Podia ter feito isso desde o início. Ela poderia ter feito isso desde o início. Mas, olha, então, beleza. Aí abre a porta e rola uma batalha lá entre os Stormtroopers, da Riva, com o Obi-Wan. Que o Obi-Wan, nesse episódio, ficou um pouquinho mais macho, né? Ajudou o pessoal, realmente se tornou quase parecido com o Jedi, com o Obi-Wan de verdade. Porque esse não é o Obi-Wan. Esse é o Obi-Wan da Disney. Ele ficou parecido com o Obi-Wan. Ele fez estratégias. Ele comandou. Ele tentou liderar ali. Parece com o Obi-Wan verdadeiro, né? A gente até... Poxa vida, cara. Que legal. Finalmente, né? Mas, beleza. Então, vai lá. Tem aquela luta. E, de repente, tem uma das coisas mais toscas que eu vi aqui nessa série. Um drama gigantesco da esposa do Wolverine morrendo junto com o robô lá. Uma câmera lenta. Uma música emocionante. O Obi-Wan gritando, gritando por ela. E aí, cara, ela tinha uma granada. A granada que tava lá, ó. Há muito tempo, aquela granada com ela. A granada super poderosa. Ao invés dela ter atirado a granada. Do povo, né? Fugido. Não, ela explode pra se sacrificar. Pra que o pessoal consiga escapar. Ela atira e fecha a porta lá. O Elvis falou. Tony, ela tava com essa granada faz tempo. E por que ela não jogou essa granada, pô? Se era uma granada mega power. Quando o pessoal foi entrar, ela jogava a granada. Poderosíssima, né? Um artefato poderoso nas mãos. Ela não jogou. Ela deixou pra se... Por quê? Qual é o desfecho de uma Mary Sue, pessoal? A morte. A morte gloriosa. Ela é tão poderosa. Ela é tão boa. Que esse mundo não precisa dela. Esse é o momento Mary Sue dessa personagem. Ela não é uma Mary Sue clássica. Isso aí é falha de roteiro. Roteiro. E a Débora Shaw é a grande culpada. É a grande lacradora desse título. É a grande culpada. Porque o diretor olha um roteiro assim. Nossa, você demorou quanto tempo pra fazer isso aqui? Ah, umas três horas. Jogue fora. Limpe a sua bunda com isso aí. Porque você... É uma merda. Era pra ela falar isso. Mas não. Muito ruim. Nossa. Muito bom, ó. Gostei. Ela vai morrer numa explosão. Nossa, que legal. E aí, nós temos depois dessa explosão, o Obi-Wan gritando. Não, não morra e tal. Beleza. Desfecho aí. O Obi-Wan viu que não tem jeito e se entrega, meu querido. Isso, resolveu se entregar. Ele resolveu se entregar. Aí ele dá todos os... Leia e Luke, ó. Mas ele tinha um plano, Tony. Qual era o plano do Obi-Wan? Era convencer a Riva de se juntar com ele pra matar o Darth Vader. Mas esse plano não me entra. Não, claro que não, Tony. Claro que não. Não tem sentido, mas tudo bem. A gente só tá dizendo o que tá acontecendo na série. O que aconteceu, vai lá. Aí ele dá o sabre de luz, dá a mensagenzinha que ele tinha recebido do pai da Leia. Porque ele recebe, né? Sim. A mensagem do pai da Leia dizendo que vai pra Tatooine. Porque ele tava demorando muito, não tinha dado informação nenhuma. Então ele vai pra Tatooine pra quê? Pra sequestrar o Luke. Só pode ser, né? Que o pai da Leia vai fazer isso. Mas tudo bem. Então ele dá as coisas lá pro indiano. Aí o negão pergunta, tu vai lutar como, cara? Sem arma? Ele fala assim, existem outras maneiras da gente lutar sem arma. Por quê? Porque ele já queria lá falar, ô, ô Riva, vamos se juntar aí, né? E o indiano não faz nada. O indiano não faz nada. Não, o... É. Ele é indiano, Tony. Ele é indiano. Ele tá lá. Pouca. Ele estando lá já é alguma coisa, entendeu? Pra série. Então vamos lá. Aí ele vai, se ajoelha lá na frente da Riva. E aí uma coisa que o Tony falou. Elvis, esses Stormtroopers estão aí do lado. Eles não estão ouvindo essa conversa? Falei assim, não deixa pra lá, Tony. Não faz pergunta difícil. A Moses olha pro lado e começa a conversar com ele. Isso, eles conversam assim, pra ninguém ouvir. Puxa, cara. Aí, resumindo a conversa, que é um diálogo maravilhoso. Ela realmente mostra toda a redenção. É uma continuação daquela conversa deles dois ali na porta. Na porta. Ele conversa com ela. Ele convence ela. E os Stormtroopers ali esperando. Do lado, ouvindo assim. Ô, que história é essa aí, hein, cara? Bora esperar mais um pouquinho. Não, mas deixa, deixa, deixa. Deixa rolar. E ninguém escuta. O Stormtrooper é surdo, Tony. Mas vamos lá. Aí eles conversam lá. Aí, beleza. Eles ficam no plano do Obi-Wan chamar o Darth Vader. O Darth Vader lutar com o Obi-Wan. E a Riva lá, num momento assim, tchum, matar o Darth Vader. Foi o que a gente entendeu, que esse era o plano. A gente pensou que ele ia ser preso. A gente pensou que existiria alguma coisa legal lá. Nada onde o Darth Vader estava. Mas não, foi totalmente errado. Aí, o que que acontece? Aí ela manda os Stormtroopers levarem ele pra dentro e fecha a porta de novo. Aí o Tony, opa, mas como assim, Everson? Eu falo, calma, você tá fazendo muita pergunta difícil. Aí, o Darth Vader chega. Onde está o Obi-Wan? Falando, não, ele está lá dentro. Eu vou pegá-lo sozinho. Aí o Darth Vader entra. E a gente, assim, pô, além do Obi-Wan, o Darth Vader também é burro. E não tem poder nenhum, não sente a mentira da Riva. Mas beleza. Nisso nós estávamos errados. É, nisso a gente estava errado. Aí ele vai, abre a porta e vê que o Obi-Wan matou todos os Stormtroopers. Sim. Né? Então ele pensa, não, eles estão fugindo. Aí, cara, tem uma cena muito top, né, Tony? Muito boa. Que mostra realmente o poder desse cara. É. E é uma das falhas que eu vejo em Star Wars de maneira geral. A força não é muito explorada. Então, está indo a nave. A nave está voando assim. Mas prestem atenção. A cena é boa, mas tem problema. Vai lá. A nave está voando. Aí o que acontece? O que o Darth Vader faz? Segura a nave. Segura a nave. Isso é muito bom. Ficou muito legal. Isso é muito bom. Mas, cara, quando ele desce a nave, destrói a nave, todo mundo, uma outra nave sobe. A gente nem tinha visto essa outra nave. Não vimos a outra nave. O Darth Vader também não viu essa outra nave. E quando a nave está voando, ela voou assim. E o Darth Vader não pegou a outra nave. Por quê? Aí os entendedores, os doutores da força vão dizer. Mas ele ficou cansado. Ficou cansado. Ele ficou cansado. Por favor, gente. Por favor, isso aí foi. É tão boa a cena que a gente falou assim. Não, deixa. Deixa levar. Deixa essa merda que eu quero ver o Darth Vader usando a força. É, igual como ele deixou o Obi-Wan fugir, deixou todo mundo fugir. É bom ver o Darth Vader, né? Não, é bom ver o Darth Vader. Eu acho que ele pensa assim. Tem mais um episódio. Vou deixar ir embora. Isso. Tem mais um episódio. É isso que a gente entende. Beleza. Aí vem a melhor. Agora vem a melhor parte. A melhor parte. Realmente é muito boa, pessoal, essa parte. Tem os foros, a gente vai dizer pra vocês. Aí a Riva vem tipo assim, ó. Ele não está me vendo. Ele não está me vendo. E ele lá de coça, né? E ela pega o sabre dela e vai enfiar nele, né? Mas aí, meu amigo, ele pede e tem uma sequência. É sensacional isso aí. Excelente. Gostei. Eu acho que os roteiristas, coreógrafos, a diretora, eu acho que nesse momento elas pediram ajuda. Nesse momento merece o meu dinheiro. Não. Pediram ajuda os universitários. É isso que eu quero dizer. Não, vamos fazer uma cena legal. Eu vou pedir ajuda a alguém aqui. Foram lá consultar alguém. Ó, eu acho que você deveria fazer assim. Só pode, né? O cara luta com ela. Sem sabre. E ele sem sabre. Sem sabre. Sem sabre. É muito bom, Elvis. E assim, ele devolve a arma dela. Ele pega a arma dela, que é um sabre duplo. Sim. Quebra. E dá uma pra ela. É muito bom. Isso é legal. É muito bom. Eu acho que assim, eu acho que o roteirista woke, a diretora, eu acho que pensou. Não, porque ele vai ficar muito... Eu vou fazer isso. Ele vai ficar muito sensacional. Vai humilhar demais ela. Não, vai humilhar ela. Meu amigo, você quer alguma coisa boa nessa série? Então, coloque isso aí. Pode ser. Coloque isso aí. E foi muito bom. Foi muito bom. Agora, a parte ruim. Ele não mata ela. Ele enfia o sabre de luz nela e diz, criança, você acha que eu não sabia? Que eu não já sabia dos seus planos? Ótimo. Ponto positivo pra isso. Ponto negativo. Você não dá nenhum tipo, nenhum tipo de rastro pra gente entender o que a Riva tava pensando. Porque se tivesse construído isso de forma adequada, a gente ia fazer a ligação lógica. Darth Vader já sabe. É. Você acha que o Darth Vader não sabe? Sabe? E fazer com que a Riva tivesse momentos dramáticos onde ela fosse, tivesse pensando naquilo e o Darth Vader olhasse assim pra ela. E ela tentar se desconcertar. Porque o que que acontece? Pra você não ser pego na mentira por um Jedi, você não pode pensar. É. Não pode pensar. Então, porque ele sente o sentimento dela. Então, você não cria essas coisas. E faz com que nerdolas que nem a gente fique ponto assistindo essas porcarias. Elvis, mas assim, qual a importância da Riva pro Darth Vader? Só me responde aí nos comentários. Aí o inquisidor, o grande inquisidor, aparece. Não, beleza. Dá uma humilhação lá. E você, não sei o quê, na sarjeta. Eu pensei que o inquisidor ia matar ela, Tony. Pois é. Mas não, o Darth Vader se vira e vai embora. E ele também. E deixa ela viva. Eu queria saber qual a importância, me respondam, da Riva para o Darth Vader. Desse tempo todo, ele falar segredos pra ela. Ele deixar ela relaxada em muitas coisas. Ele transformar ela em inquisidora. Tudo isso, pra quê? Pra fazer um joguinho? Pra fazer um joguinho? Não tem sentido, gente. E no final, ele não matar ela. Você entendeu? É essa a inconsistência. Aí tem o final, Tony. Calma. Lembra da mensagem que o pai da Leia mandou pro Obi-Wan? O indiano lá derrubou. E a Riva vai e pega. E vê a mensagem lá. O finalzinho do velho dizendo que vai pra Tatooine. É. E aí? Ela não morreu. Ela vai usar a força pra se curar. Porque a Rey, se a Rey tem... É, se a Rey tem, ela tem. Ela também tem. Tá? Então ela vai se curar. Ou então ali naquele local mesmo deve ter algum kit de cura. Ela se cura. Vai lá pra Tatooine. E vamos esperar o sexto episódio. Agora, salvou essa luta do Darth Vader. Todo esse momento do Darth Vader com o Anakin. Não salva, gente. Não salva? Não salva. Não salva. Esses fanservices, na verdade, só deixam a coisa pior. Porque a gente pensa como poderia ser boa essa série se esses Wokes não fossem tão radicais. Ah, cara. Me desculpe. Star Wars da Disney não é Star Wars. Não é. Não é. Vamos chamar a partir de agora de Disney Star Wars. Porque Star Wars não é. E tem um desafio pra você. O que você acha que vai acontecer no último episódio, hein? Hã? Será que o vazamento tava certo? O que vai acontecer, meus senhores? Fala aí o que vai acontecer. Escreve aí. Você acha que ela vai salvar o Luke? Porque terminou o Luke lá, deitadinho, dormindo. Porque ele é muito... Chega a me arrepiar, cara. Me desculpe. Aí, ó. O nerdola. Fã pra caramba. Nerdola fã aqui, ó. Terminou o Luke lá dormindo. A esperança, né? A nova esperança dormindo. E o que você acha que vai acontecer? De repente, numa batalha, ela salva o Luke? Será? Será? Ou não? Vamos lá. O que você acha que vai acontecer? Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente vai aguardar. E não se esqueça, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado a todos os membros do canal. Sejam muito bem-vindos, novos membros. E se você ainda não é membro, torne-se um herói bronze, prata ou ouro. E nos ajude nesta batalha.